O TBC1 está de volta, meio-dia e 34, e a gente volta a falar sobre a morte do cronista esportivo e ex-deputado Mané de Oliveira. Ele perdeu a luta contra o câncer nesta madrugada aqui em Goiânia. A repórter Tiara Cachilho está de volta com mais informações. Com você, Tiara. Michele, foi isso mesmo, né? Infelizmente, nessa madrugada recebemos então a notícia da morte aos 80 anos do Mané de Oliveira, ele que lutava contra câncer no pulmão, no intestino e também no fígado. Ele morreu por uma parada cardiorrespiratória. No dia 24 de dezembro do ano passado, Michele, o Mané de Oliveira, ele participou de uma entrevista na rádio Sagres, aqui em Goiânia, onde contou um pouco dessa rotina, desde quando descobriu, né? Recebeu o diagnóstico de que estava com câncer, as dificuldades e também o quanto ele estava feliz por estar vivo lá no dia 24 de dezembro. Vamos ver um pouco, um pedacinho aí desse vídeo. Uma festa com a minha família, eu estava de quarentena no Araguaia. Aí no dia 18 de setembro, amanheci contorcendo em dores, dores insuportáveis, vocês não imaginam o que é isso. Eu fui levado para São Miguel do Araguaia, a tomografia foi feita, e no dia 19 de setembro, às 5 horas da manhã, eu estava no Hospital Jardim América, fazendo uma cirurgia que durou 5 horas, tinha um câncer. Lutou muito, né? O corpo de Mané de Oliveira já está sendo velado desde as 11 horas da manhã, no ginásio de Campinas, no setor Campinas, aqui em Goiânia. A previsão é que o sepultamento vai acontecer às 7 horas da noite, no cemitério Jardim das Palmeiras. Manuel de Oliveira deixa a esposa, 7 filhos e 22 netos. Michelle, com você. Tá certo, Tiara. Obrigada pelas informações.